E, então, sim. A pergunta é, um dos porquês que não está nesse lá, que eu não gostaria de responder agora, é por que fazer um curso da Udemy e não do YouTube? Como eu falei, tem vários disponibilizados de graça. Uma das motivações mais fortes para mim, que eu acho a motivação mais forte, é o fato de que a Udemy propicia um ambiente para a gente, um ambiente para o instrutor e o aluno, cheio de opções. Uma delas é a opção de e-mail, você pode mandar quatro e-mails por mês. Esses e-mails, eles são e-mails educacionais, que você continua aprendendo. Quando você compra o curso, você não compra somente o curso, você compra também esses e-mails, que seria... eu acho que cada instrutor vê isso de um jeito. Eu vejo esses e-mails como um blog, como um blog privado, só você tem acesso, porque isso vai chegar no seu e-mail, fica também disponível no curso. Então, você continua aprendendo. O segundo é o fato de que os cursos podem ser atualizados a qualquer momento. O instrutor pode ser atualizado a qualquer momento. E melhor ainda, você continua tendo acesso aos vídeos antigos. Por exemplo, o instrutor atualiza para você. É diferente de você comprar um livro quando vem a terceira edição, você não tem acesso à primeira edição ou à segunda edição. Nesse caso, você vai ter acesso também às edições anteriores. Então, você vai ter acesso a um novo material, que em teoria é um material melhorado, de feedback e muito mais. E também acessa o material antigo, caso alguma coisa dificuldade você queria voltar. Você acessa Vitalício, que o IDM passa para os alunos. Então, o blog privado, que eu acho que é uma super vantagem. Pelo menos eu, como aluno, adoraria essa opção. Eu uso isso nos meus cursos, esse blog privado, para mandar e-mails, para continuar o aprendizado. A questão do que o curso pode ser sempre melhorado, né? E eu acho que o mais legal também é o acesso Vitalício, né? Porque muitos professores eu vejo reclamando disso. E para o instrutor, realmente, às vezes é ruim, né? Porque uma vez que eu postei na Udemy, eu não tenho como tirar o seu acesso. Eu posso postar em outras plataformas, eu não posso tirar o seu acesso. Então, para a gente, às vezes, você acaba sendo obrigado a ficar sempre lançando material. E, às vezes, eu acho que a pessoa tem a tentação de colocar material de baixa qualidade e tudo mais. Mas eu acho que uma vez que você entra na Udemy, sabendo desse ponto fraco, né? Que o professor pode ter um ponto fraco, acho que o aluno é perfeito. A Udemy, ela foca muito no aluno. Isso é uma das coisas que me motivou. Mas algumas pessoas não gostam disso. Eu acho que, às vezes, porque a pessoa entra sem se informar direito. Ela não sabe, é cega do jogo. E eu já entrei sabendo disso. Que quem ganha na Udemy é o aluno, basicamente. Eu gosto de ensinar. Então, eu já estou sabendo que não vou ficar rico na Udemy. Pelo menos, não se eu quiser fazer um trabalho bem feito, academicamente bem feito, né? Não tem como ficar rico na Udemy sendo professor. Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, ou seja, resumindo. Então, existem várias motivações. Você pode usar para comprar um curso da Udemy e não comprar no YouTube, baseado no fato de que... Muito bem, você vai achar cursos como esse de graça. E até mesmo pelo mesmo instrutor, no meu caso, eu. Acho que o terceiro que eu acho, que é uma coisa mais pessoal minha, mas talvez você pode adotar também. É que quando a gente ensina, mesmo que o tópico seja o mesmo, cada instrutor ensina de um jeito. Porque junto com o instrutor vem toda uma carga de experiência. Eu vou falar para vocês brevemente nesse vídeo a minha formação acadêmica, a minha história. E quando você ensina, você também carrega toda essa história. Então, a história do professor também está no ensinamento. As dificuldades, a forma como você entrou na programação. No meu caso, como eu vou explicar na área seguinte, eu entrei na área acadêmica. Eu sou um acadêmico, né? Estou autorado, mestrado. E depois eu fiz um segundo pós-doc na área de programação web. Não era para ser programação web, acabou sendo. Era para ser mais na área de biomatemática, acabou sendo programação web. Eu me apaixonei pela área que eu já sou apaixonado por programação, desde o segundo período da graduação. Então, o terceiro motivo é que a minha experiência, a forma como eu ensino, isso você não vai achar em outros cursos, entendeu? Então, você pode pensar que você não está pagando. Às vezes na vida, para a gente tomar uma decisão, é você mudar a perspectiva, né? Em vez de você achar que você está comprando um curso de programação, você está comprando a minha experiência. Você está comprando o meu modo de ensinar. Isso você não vai achar em lugar nenhum. Somente eu tenho isso. Isso é baseado em anos de experiência, de tentativas. Você tentou, errou, falhou, acertou. Então, isso, na verdade, se você não sabe, não está conseguindo se convencer de comprar o curso, você pode usar essa terceira, que é esse curso. Eu lembro na época da graduação que eu lia vários livros do mesmo tópico. Cálculo, por exemplo. Eu lia vários livros de cálculo. O tópico era o mesmo, mas cada profissão ensinava de um jeito. Às vezes, uma profissão ensinava uma coisa melhor, outra ensinava outra coisa melhor. Então, talvez, se você tiver acesso a vários cursos sobre mongos, que seria o tópico desse... Também com o mongo, também ser o tópico, um pouco no JS, porque está tudo conectado. A única coisa que a gente não vai fazer nesse curso, que realmente vai ser a parte do front-end, é o programa em angular. Mas a gente não vai fazer angular nesse curso. Então, assim, para se motivar. É difícil, às vezes. Eu acho que também, se nenhuma dessas motivações que eu te apresentei aqui for suficiente para você fazer o curso, acho que você pode achar suas próprias motivações. Só para resumir, a primeira motivação. A Udemy te passa para você um blog privado. Só você vai ter acesso, que é feito pelo professor. A Udemy faz o que dá a opção do professor atualizar o curso constantemente. Então, a atualização está sempre acontecendo. Sempre que o professor recebe um feedback, pode atualizar. E como você já sabe, se você for programar do web, você sabe que essa programação, eu já passei por isso. No meu postdoc, eu usei um livro de 2019. E era difícil rodar porque os códigos não rodavam. Então, é muito rápido as atualizações. Então, você sabe que esses cursos têm que ser sempre atualizados ou se dá preferência para cursos novos. O terceiro motivo, o quarto motivo, que eu acho que é muito importante, que é a experiência do instrutor. A forma como ele ensina. Isso realmente não tem como, de certa forma, você pegar com outra pessoa. Esse é o único de cada instrutor. Se você gostou do instrutor, como a dica da aluna lá, que eu contei para vocês no YouTube, está em inglês, eu deixo para vocês o link. Se apegue àquele instrutor.